Eu nunca ficava satisfeito com o meu corpo. Sempre me olhava no espelho e dizia, eu não sei como esse corpo de merda pode vencer essa competição. Quando eu me gava, é de mentira. É isso aí, é muito dramático. Mas é o meu outro lado, o lado que o mundo quer ver. Na verdade, quando eu estou sozinho, eu olho e penso, eu ainda não cheguei lá, não tá dando certo. Olha o peitoral. Acho que é isso que sempre me fez ter garra e sempre querer mais.